Música Termina amanhã em Icó, no Centro Sul-Cearense, a segunda edição do Festival da Cultura Icóense. Desde o último dia 18, o Icoseiro, como é conhecida a festa, tem mostrado diversas manifestações culturais à região. O Centro de Arte e Cultura Aldo Marcosi Monteiro, antigo prédio da Casa de Câmara e Cadeia de Icó, é o palco do Icoseiro. O evento apresenta aos moradores do município diversas formas de cultura. Aqui neste espaço, o público é convidado a passear pelas antigas celas, que agora são locais de exposição dos trabalhos. Para a realização do festival, a contribuição dos artistas é fundamental. Os atores, os cantores, os bailarinos, os expositores que chegam aqui sem receber uma prata, sem receber nenhum cachê, mas estão à disposição para ensaiar, ainda ensaiam mesmo. O Icoseiro chega à sua segunda edição e recebe 200 pessoas em médias por noite. O número de atrações deste ano superou o de 2011. Ano passado tivemos no palco 48 apresentações. Esse ano já vamos ter 62 apresentações, fora mais de 30 expositores aqui nas celas. Então o festival está crescendo, eu acho que 12 dias já está ficando pouco. Agora a ideia do grupo organizador é expandir ainda mais o festival, mas para isso, espera contar com novos parceiros. Para eventos estritamente culturais, que fazem o pensar das pessoas, infelizmente o comércio local não tem uma visão tão apurada, mas a gente está mudando isso aí. Além das mostras, exposições e exibições de filmes, o festival dá oportunidade para os artesãos da cidade. A Associação dos Produtores Artesanais de Icó está no evento mostrando um trabalho realizado em parceria com o Sebrae, visando a Copa do Mundo de 2014. O papagaio, símbolo de Icó, é o ator principal das peças. E com a terra do ouro, então vamos fazer o louro. E daí nasceu o projeto Louros da Copa, que é um projeto muito bonito. Nós fomos a primeira cidade do Ceará que montamos a coleção para a Copa de 2014, temos muito orgulho disso. Esse ano aconteceu o lançamento em Fortaleza, foi um grande evento e já estamos vendendo. O Icózeiro também abre espaço para debates, palestras e discussões sobre o meio ambiente. O Rio Salgado, que corta a cidade e sofre com a poluição, é tema de destaque. O objetivo é destacar o papel de cada um na preservação dos recursos naturais. Cada cidadão, independente, gestor ou não, ele tem que ter uma postura proativa, visando o que? Visando alcançar uma melhor relação entre o homem e a natureza. Para encerrar cada noite do evento, os artistas regionais sobem ao palco e apresentam seus trabalhos. O Rio cujas fontes não secam, ao rio que torne o povo de Deus. Instala.